Novidades e lançamentos Chegou o incrível iluminador LED SlimPod B-Color Se você está procurando uma solução de iluminação perfeita e econômica que tenha qualidade e fácil transporte com certeza você não vai se decepcionar com esse LED Ele oferece 30 watts de potência com 288 LEDs e tem índice de reprodução de cor de 95 o que é um número bem alto Ele acompanha fonte bivolt e você ainda tem a opção de usar baterias NPF o que é uma ótima opção para trabalhos externos É regulável e você consegue cores claras, neutras e até mesmo as quentes E com esse LED você vai conseguir uma combinação única de qualidade e portabilidade Ele é pequeno e leve Você consegue transportar facilmente na sua mochila Gostou do vídeo? Então deixe seu like aqui embaixo e se inscreva no nosso canal E também nos acompanhe nas demais redes sociais Facebook e Instagram Gostou até mesmoню Gostou-se Gostou-se Gostou-se